Fala pessoal, vídeo rápido aqui sobre o sistema Roku. Esse vídeo eu já fiz um semelhante aqui no canal, mas eu percebi que há muitas dúvidas por parte das pessoas que tem a Smart TV da Roku, que se tornou um sistema muito popular, mais de uma marca carrega esse sistema de Smart TV. Na minha opinião, é um sistema muito bom. Algumas pessoas não gostam muito desse sistema devido a ser um pouquinho fechado. Você dificilmente consegue instalar APKs, sistemas aplicativos não oficiais, que não estão na loja, mas para quem gosta de um sistema fluido, com os principais aplicativos oficiais, eu acho que é uma TV muito boa. E hoje eu mostro para você como você faz passo a passo para sintonizar canais abertos na sua TV, na sua Smart da Roku. Você encontra marcas como TCL, Filco, AOC, entre outras. E para quem está começando aí no sistema Roku, não está muito familiarizado, às vezes se perde um pouquinho na hora de sintonizar os canais da sua região. Então vou esclarecer logo aqui de cara uma dúvida que surgiu bastante nos comentários do outro vídeo que eu fiz, que é a galera perguntando se precisa de antena. Eu acho que talvez eu não tenha deixado muito claro no outro vídeo, porque a gente está fazendo aqui uma busca dos canais abertos da sua região. Então sim, você vai precisar de uma antena digital. Outra coisa importante de falar é que nem todas as regiões têm o mesmo número de canais. Tem regiões que você vai encontrar um canal, geralmente alguma afiliada da Rede Globo, alguns lugares você vai encontrar 5, 10, 20 ou mais. Então depende muito da sua região e você sim precisa ter uma antena digital conectada aí na sua TV para você fazer a busca, senão você vai fazer a busca e não vai encontrar nenhum canal. Outra dúvida que surgiu também é se você precisa estar conectado na internet. Não precisa, se você tem a antena conectada já é suficiente para você fazer a busca dos canais. E agora então vamos para o passo a passo. Primeiramente você vai tentar encontrar na sua TV essa tela inicial. Se você está em qualquer outro lugar que não seja essa tela, basta você clicar no seu controle remoto no botão da casinha, geralmente ele vai te levar para a home, para a tela inicial. E você vai tentar localizar esse ícone aqui que diz TV aberta. Nesse caso aqui está na terceira opção na fileira de cima. Algumas pessoas também relataram que não encontraram nada chamado de TV aberta. Então talvez algumas marcas vão aparecer outra coisa, como TV ao vivo por exemplo. Então se na sua não tiver TV aberta e tiver TV ao vivo, você tenta essa opção. O segundo passo é você selecionar. Você vai vir em cima aqui com o cursor do seu controle remoto, com as setas para a direita. E você vai selecionar TV aberta, mas não vai clicar ok. Não precisa clicar no botão ok. Você vai apenas selecionar, deixar em cima o cursor. E você vai clicar na tecla asterisco. Talvez o seu controle seja diferente desse que está aparecendo aqui na imagem, mas certamente ele tem uma tecla. Alguns chamam essa tecla de tecla estrela, asterisco. Você vai clicar para abrir esse menu que você está vendo aqui. Após você clicar então, você vai clicar nessa primeira opção aqui, sintonizar canais. Aí sim você vai clicar ok. E automaticamente vai aparecer as opções para você fazer a busca. Você vai clicar aqui, procurar canais de antena. Vai dar um ok. Depois tem essa outra tela aqui, você vai marcar essa segunda opção. Não, os canais 3 e 4 não são necessários. Que seriam mais para DVD, essas entradas de áudio e vídeo. Então não precisa. Basta clicar nessa segunda opção. E automaticamente ele já vai fazer a busca. Aí é só aguardar alguns segundos, alguns minutos, dependendo do aparelho. E da quantidade de canais da sua região. Então no final ele vai mostrar quantos canais ele encontrou. Se por acaso der alguma falha, ou você achou que ele não fez a pesquisa direito. Tem uma opção aqui embaixo, pesquisar canais novamente. Então você pode repetir o processo. Mas acredito que se você estiver com a antena conectada direitinha funcionando. Você vai encontrar os canais aí da sua região. Depois é só clicar aqui nessa opção. Vá para a TV ao vivo. E você já vai cair nesses canais que foram selecionados. E é isso. A dica é essa então. Você seguindo passo a passo aí não tem erro. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se o vídeo te ajudou também deixa um like e se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.